Pra vocês, Robson Mota! Sei que já é tarde, mas ainda estou na rua Aqui no bar da esquina, eu e a saudade sua E o garçom tá me cobrando, a comanda pra fechar E com ele, resolvi desabafar Me manda a última dose, e depois da saideira Se me olhar vai ver, que eu estou na bebedeira Me manda a última dose, e depois da saideira Se me olhar vai ver, que eu estou na bebedeira Meu amigo, eu fui culpado, de ser um homem infiel Só por causa de um cartão de motel E o garçom tá me cobrando, a comanda pra fechar E com ele, resolvi desabafar Me manda a última dose, e depois da saideira Se me olhar vai ver, que eu estou na bebedeira Me manda a última dose, e depois da saideira Se me olhar vai ver, que eu estou na bebedeira Meu amigo, eu fui culpado, de ser um homem infiel Só por causa de um cartão de motel Meu amigo, eu fui culpado, de ser um homem infiel Só por causa de um cartão de motel Só por causa de um cartão de motel Para todo o Brasil, Robson Vota!